Havendo um número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos aos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhora presidente em exercício, deputada Índia Armelau, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 37ª sessão ordinária que, iniciado às 14 horas, encerrou-se às 17 horas e 2 minutos. Líder e aprovada a ata, passe ao expediente inicial. Primeiro orador escrito, nobre amigo deputado Luiz Paulo. Senhora presidente dos trabalhos do nosso expediente inicial, deputada Índia Armelau, senhoras e senhores, deputados e deputadas que nos assistem de forma remota, tive eu a oportunidade, senhora presidente, de abrir o expediente inicial. Algo que não é incomum. Não é incomum. Mas motivo, para mim, de grande satisfação. Por que, senhora presidente? Hoje, nem TV Alerja a gente consegue ver no quadro, mas, seguramente, está nos transmitindo. Então, também queria saudar, no quadro da minha frente, está aqui, é perto de mim. Também queria saudar as senhoras e senhores telespectadores da TV Alerja e saudar a intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Mas, senhora presidente, eu queria saudar com muita alegria, porque acabou de aqui chegar, a presença da imagem de Nossa Senhora de Fátima, uma imagem peregrina que está andando por diversos recantos do nosso estado no mês de maio, visto que essa imagem está estabelecida em Portugal e veio exatamente no mês de maio, mês de Maria, estar aqui no Rio de Janeiro. E eu estou falando a imagem, porque, seguramente, Nossa Senhora não deixa de sair daqui do plenário. E aí, senhora presidente, já que a gente costuma, e é bom como ato de fé, a gente fazer pedidos como ato de fé, eu queria aproveitar aqui a imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima, também para pedir que ela consiga interceder perante Jesus e perante o Espírito Santo, que ilumine os 70 parlamentares dessa casa, para que fique claro a todos nós, a todos nós, que os nossos mandatos devem ser honrados e que devem servir à nossa população fluminense. E que esta casa possa ser muito mais objeto objeto de acordos, muito mais objeto de consensos do que de dissensos. Que mesmo tendo nós 70 parlamentares, visões ideológicas diversas, a gente possa se respeitar, se admirar e caminharmos juntos em relação ao bem comum na luta para que esse nosso país e nosso Estado continue democrático e atinja a meta de ser um Estado de bem-estar social. Eu não pedi pouco à Nossa Senhora, não, deputada. Não pedi pouco, pedi bastante. então queria deixar aqui também nessa tarde esse registro. Mas, ao mesmo tempo, Senhora Presidente, os jornais de hoje anunciaram que o governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, enviaria uma mensagem para esta casa com o novo piso do Magistério. E ia receber essa notícia com satisfação. Porque o piso do Magistério hoje, a senhora está sentada, seguramente não vai cair da cadeira. O piso do Magistério hoje é somente R$ 2.251,09. O novo piso do Magistério será R$ 4.420,00. Uma recomposição de 96,35%. Mas existe ainda muita apreensão de como virá essa mensagem. Porque o Magistério do nosso Estado tem oito faixas acima do piso. E não há porquê esse piso também não se refletir positivamente em todas as outras categorias que estão acima do piso. Porque de forma inversa essa, se isso não ocorrer, haverá um achatamento das diversas faixas salariais que estiverem em cima do piso. Mas como a mensagem não chegou, precisamos aguardar que isso aconteça. e será, senhora presidente, a segunda mensagem que o Poder Executivo mandará para essa casa. Porque a primeira foi do projeto de lei das diretrizes orçamentárias. Então, estou fazendo ainda esse pequeno registro, porque no decorrer do dia aprofundaremos aqui a nossa análise sobre as hipóteses, umas positivas e a grande maioria não tão positivas, no que tange a aplicação do novo piso do magistério. Mas diz a prudência que é preciso recebermos a mensagem para discutir, ela, emendá-la e tentar fazer com que este segmento tão importante do processo do nosso Estado, que é o segmento do magistério, porque educação é a base de qualquer política de desenvolvimento econômico-social, realmente possa ter uma remuneração digna do esforço que eles trazem a bem da educação do nosso Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhora presidente. Gostaria de pedir ao deputado Luiz Paulo que assumisse a presidência, por gentileza, que eu vou usar o expediente inicial. A próxima oradora inscrita é a deputada Índia Armelal. Vossa Excelência dispõe de longevos dez minutos. Boa tarde para todos que estão na TV Ales, que estão presentes. gostaria de falar, nem era o que eu ia dizer agora, mas entrar no assunto do deputado Luiz Paulo. Aqui nessa casa somos vários professores e eu fico feliz de falar que foi o presidente Jair Bolsonaro que assinou essa portaria que oficializa o aumento de 33% no piso salarial dos professores de educação básica da rede pública. E eu sei que o nosso governador, como ele é pela população, pela segurança, pela educação, ele está vendo um jeito, ele vai resolver isso, sei que ele não vai deixar a gente na mão, eu fico tranquila que o governador Claudio Castro já está trabalhando para que isso aconteça. Mas o meu assunto de hoje é o seguinte, a Procuradoria Geral da República, a PGR, pediu ao Supremo Tribunal Federal, conhecido como STF, a abertura de um inquérito criminal para investigar as atuações de dirigentes responsáveis pelo Google Brasil e pelo Telegram pela atuação que as plataformas têm tido contra o projeto das fake news. e uma pergunta que eu faço é se as pessoas acham isso normal, se realmente acreditam que estamos vivendo com liberdade. Falaram tanto que nosso ex-presidente Bolsonaro era fascista, ditador, entre outras coisas. O que ele fez? Quem ele mandou prender? Onde ele mandou invadir? O que ele fez realmente? Quem era contra? Quem era oposição ao governo dele? Até hoje ninguém me disse nada e mesmo assim continuo chamando-lhe de ditador e de fascista. Quantas pessoas falam até hoje que sua facada foi fake? E ninguém, eu repito, ninguém até hoje respondeu ou foi preso por conta disso. A verdade é que muitos que falam a respeito não sabem o que realmente é fascismo e ditadura. Lutar pela família e seus valores, ir contra essa doença de feminismo e lutar realmente pelas mulheres e pelas crianças, nossos policiais, hoje, é considerado direito extremista. Nós, nós somos considerados pessoas com ódio. Enfim, hoje, postar, falar, lutar pelo normal, pelo básico, é considerado crime. Ora, vamos tomar vergonha na cara e deixar a hipogresia de lado. Já falei e repito, a conta não vai chegar apenas para nós, direita, vai chegar para todos nós, inclusive você que se diz esquerda, como já vem chegando e só não enxerga quem não quer ver. Mas, antes de finalizar, eu vou falar algo para ver se vocês conseguem entender. Ditadura é um regime de governo onde o poder está concentrado nas mãos de um indivíduo ou um grupo. Alguma semelhança? Uma ditadura se caracteriza por ter censura, não lembro disso, no governo passado, por falta de eleições transparentes, não lembro disso, nas eleições passadas, de liberdade partidária e intenso controle do Estado da vida dos cidadãos. E sobre o fascismo, um breve resumo. O Estado controlava todas as manifestações da via pública, privada da população. A autoridade do líder era indiscutível. Alargar as fronteiras era visto como uma necessidade, conhecido como o MST. O fascismo valoriza uma visão do mundo segundo a qual cabem aos mais fortes em nome da vontade nacional de conduzir o povo à segurança e à prosperidade. Então, aqui eu deixo uma pergunta para você. Alguma semelhança com isso que eu falei de ditadura e fascismo com o atual governo? Estamos aqui para lutar para o bem de todos, pela nossa população, independente de bandeira partidária, como disse o nobre deputado Luiz Paulo. Mas não estamos conseguindo porque não podemos ser oposição ao governo atual. Então, aqui eu peço, pote a mão na sua consciência e veja se realmente essa quebra de braço alguém vai sair vitorioso, porque a população, nós, não vamos ser. Obrigado, presidente. Eu que agradeço a vossa excelência em não havendo mais... Pela ordem, senhor presidente. Por favor, deputado. Presidente, eu gostaria de anunciar aqui no plenário da casa a presença do vereador Silmar Braga de Magé, a quem eu dou as boas-vindas. E agradeço por trazer as demandas do nosso município, em especial do bairro de Nova Marília e seu entorno. Obrigado. Eu que agradeço pela ordem, vossa excelência. Em não havendo mais oradores inscritos, está suspensa a sessão. retornaremos às 15 horas com o expediente, com a ordem do dia. Obrigado. Obrigado.